Chegamos aqui no Amazon Shopping, mas eu tô atrás do Cabo SB. Acabou que eu tô em outro lugar agora. Olha meus perninhos, galera. Vamos atrás de comer por aí. Comer. Eu achei a picanha e mania e eu vou comendo picanha e mania. Vou mostrar pra vocês o cadastro desse lugar. Como as picanhas estão bem preparadas e o prato é bem arrumado também. Olha só. Picanha e mania. Olha só. Esse aqui vem batata, arroz, abacaxi e muitas variedades de pratos. Bom, eu vou escolher um que tenha feijão. Quero um que tenha feijão. Olha esse colherinho. Lindo isso. Então, gente, eu vou escolher este prato aqui. Que tem feijão preto. Feijo de frango, arroz branco, farofa e feijão preto. R$ 23,90, gente. É esse vídeo. Aqui tem só algumas cadeiras, é só uma parte pequena. Eu vou esperar a comida aqui. Estou morrendo de fome. Vou sentar. Eu estou aqui em cima agora, ó. Acabei de seguir. Estou sentado aqui na cadeira. É isso aí. Tem umas prantinhas, gente. Será que é a casa invernada, hein? Sim, elas são de verdade. Oi, pranta. Finalmente a comida chegou hoje. Vou mostrar pra vocês. Que beleza. E o cheiro está maravilhoso também. Vou tirar minha máscara pra comer agora. Arroz, feijão, farofa e frango. E Pepsi. Copo com gelo. E talheres. Me dá licença que eu vou comer, tá? Até mais. Acabei de sair do Picay Mania. Agora eu vou atrás do meu cabo USB. Do cabo da minha câmera. No momento eu estou aqui no Carrefour. Estou passando pelo Carrefour, na verdade. E que tem muitas coisas. Eu vim comprar... Acho que eu vou comprar alguma coisa aqui no Carrefour. Ou não. Então, saí do Carrefour agora. Rampanho mais tarde. Do Carrefour. Coisas femininas. Agora eu vou subir aqui a de estado de Valance. Gente, aqui fala muita aglomeração. Daqui a pouco eu vou comprar um sorvete ali. E aí iremos atrás do cabo. O que será que vai ter aqui embaixo? Provavelmente alguma coisa de Natal. Achei a loja e possivelmente vão encontrar o cabo. E o sorvete acabou. Só sobrou uma colherzinha e papel. Acabou-se o sorvete. Felizmente eu não encontrei esse cabo. Mas é isso então, gente. Vamos ficar por aqui hoje. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Até mais.